Quando faço um macarrão com carne assim, todos me pedem a receita. Pessoal, eu começo a fazer esse macarrão já fervendo a água. Aqui eu estou colocando quase um pacote cheio de macarrão e a minha água tem óleo. Vamos cozinhar o macarrão até ele ficar al dente. Enquanto o macarrão cozinha, eu coloquei aqui na panela óleo, três dentes de alho, vamos deixar dar uma tostadinha, uma cebola picadinha, vamos adicionar também um pimentão picadinho. Deixa a cebola dar uma murchada primeiro. Agora vem o pimentão picadinho e agora um tomate picadinho. Molho base que dá super certo e coloca gosto em qualquer receita. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui páprica defumada, salsinha desidratada, pimenta do reino e sal. Os temperos é todo a gosto. Pessoal, agora eu estou dando uma mexidinha aqui. Nós vamos adicionar 500 gramas de carne moída. É só mexer e deixar essa carne moída refogar. Agora vamos adicionar 250 gramas de molho de tomate. Já mexi aqui, vamos adicionar agora uma xícara de água. Mas antes vou colocar aqui a azeitona, mas é totalmente opcional. E agora sim vai a xícara de água. Misture tudo muito bem e deixe ferver. Pessoal, essa receita é muito fácil e fica deliciosa. Já ferveu, já engrossou o nosso caldo. É só colocar o macarrão numa travessa bonita e derramar todo o nosso molho. Eu vou fazendo isso aqui aos poucos e mexendo tudo muito bem. Faça essa delícia na sua casa amanhã. Eu tenho certeza que você vai agradar toda a sua família. Vou finalizar com cheiro verde, que é totalmente opcional. E está pronto. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.